Salve salve palmeirense apaixonado, vamos rapidinho pro giro de hoje, pois temos de ganhar de virada e então sem muita enrolação bora pro vídeo. Chegou enfim o dia de parar o que estivermos fazendo pra incentivarmos o nosso amado palmeiras e mesmo não estando em um dos nossos melhores momentos essa oscilação já está passando dos limites, mas podem acreditar que pelos trabalhos que foram feitos nesse curto período de treinos veremos no mínimo um time totalmente disposto a virar esse placar tomar e de forma maluca. Em meio a tantos mistérios a nossa comissão técnica se empenhou bastante pra arrumar ou tentar resolver o grande problema desse meio de campo, pois é por conta dessa função que estamos perdendo partidas que até uns tempos atrás era incomum de acontecer, tamanha era a nossa gana e nesse momento o Abel está fazendo sua preeleção que sempre sabe fazer pra motivar de vez seus titulares, principalmente os destaques como Veiga e Dudu que precisam mostrar seus protagonismos e se eles certamente não brilharem em campo o restante do time acaba se perdendo e muito e quero saber se alguns de vocês estarão presentes no Allianz Parque hoje com provável recorde de público, então comentem aí porque a casa vai tremer, hein? E toda essa repercussão de propostas do mundo árabe chegando pro Gustavo Gomes não é e nem será nenhuma novidade nos bastidores do Palmeiras, inclusive há meses atrás eu vim alertando que nesse meio de ano com a janela de transferências aberta fosse chegar alguma procura por ele e confirmo a todos que os valores que estão sendo especulados pelo zagueiro realmente são fora da realidade, mas quero detalhar aqui que até o final do ano não haverá mais nenhuma saída, pois essa decisão vem em conjunto com a diretoria e os jogadores que estão fechados com esse atual planejamento e o Veiga também está nesse meio, pois ele é mais um da lista dos sheikers pra ser contratado e clubes como os Al, Nasser, Garafa, Ali e Hilal passam a ser os principais que poderão vir buscar destaques aqui no Brasil e o Flamengo é outro clube de olhos abertos com essas repercussões, pois já estão desesperados com medo de perderem e também o Arrascaeta viu? Humm, cheirinho e de forma consecutiva mais uma vez estaremos presentes na famosa Amazon Prime Video que está conseguindo ter seu retorno absurdo com essa audiência de Joaquin Rei ultimamente e por mais que seja uma inovação com a vinda de novos investidores chegando, muitos torcedores que queriam ver essa partida infelizmente vão ter de procurar outro meio, pois a empresa pode ter a melhor de suas intenções, mas precisa melhorar muito mais essa facilidade pro público conseguir ver sem ter de ficar fora disso, pois eles bem que poderiam utilizar o Youtube como exemplo no Paulistão e não sei se todos concordam, mas essas últimas de Paulistão que foram transmitidas nessa plataforma foram um verdadeiro espetáculo e a tendência é que mais novidades como essas ainda sejam confirmadas por aqui em breve, pois a plataforma tem condições suficientes para abrir disputa com grandes emissoras que há décadas tem o futebol brasileiro em mãos E antes que me esqueça, caso o Palmeiras passe para a semifinal, não se surpreendam se estivermos de novo fora da TV e já quero saber o que vocês acham disso tudo, pois comentem abaixo E com essas últimas saídas o Palmeiras se tornou o clube com o menor elenco do Brasil e ao todo temos apenas 26 deles presentes na academia de futebol hoje, como aliás já disse aqui e isso pode até ser um alívio enorme para a diretoria que está vendo a folha salarial abaixando consideravelmente como sempre quis, mas olhando o tanto de jogos que temos pela frente, será que é o suficiente mesmo? Será que os titulares vão aguentar essa maratona toda sem ter nenhum tipo de lesão? Um dos motivos que faz o clube ter essa falta de sequência quando muda de time é a ausência de reservas que temos claramente, e se hoje, por exemplo, colocarmos o time todo reserva, será que consegue bater de frente com o São Paulo como exemplo? Hã? Eu sinceramente creio que o comando do Verdão sabe perfeitamente das condições que precisam ser melhoradas, e novamente digo que avião não joga como alguns acham que vai ser só a solução, e se ainda estão com o pé atrás em gastar o dinheiro que está vindo para quitar dívidas, é melhor analisar perfeitamente o assunto, pois clube que deixa títulos passar por falta de investimentos é a pior coisa que pode ser feita, já vimos isso no passado, e para ganhar algo tendo de se manter em alto nível é preciso gastar, pois já estamos praticamente na metade dessa janela tão esperada por todos, poxa. Ô dona Leila, e aí? E as queixas para cima do Palmeiras por barrarmos as coletivas vem crescendo cada vez mais, e existe a possibilidade de hoje isso voltar ao normal com as entrevistas do Abel? Eu deixaria como está. É nóis que tá. E não há nada confirmado, mas essa atitude de certa forma foi bem decidida pela diretoria, e se existem aqueles engraçadinhos que tanto atrapalham o trabalho do clube, por que então devemos favorecê-los, né? É nóis que tá, é nóis que tá. Já que existe sempre muitas emissoras que precisam criar polêmicas em cima do Abel para manterem sua audiência mequetrefe, com os torcedores rivais, claro, que gostam quando existe algo surgindo para cima do nosso treinador, e isso tudo se chama inveja, pois ainda não aceitam ver que o Palmeiras acertou em cheio ter um treinador que vai muito além do profissionalismo, pois é um verdadeiro torcedor que defende as cores do clube para todos os lados, e creio que essa tentativa de afastar os especialistas de futebol seja somente um aviso do Palmeiras, que não vai mais aceitar polêmicas vazias aqui, e isso é mais que certo fazer, não acham? E além do Kevin, quem também está fazendo parte do profissional é o goleiro Kaique, que logo após essa Libertadores Sub-20 vai estar presente em definitivo nos treinos da Academia de Futebol, e pelo protagonismo que ele vem tendo há anos na base, eu creio que grande parte da torcida sabe de quem se trata, pois é um goleiro que daqui a alguns anos tem tudo para ser o substituto do Everton, e o trabalho que o clube vem fazendo é justamente para que isso aconteça, pois ele será o sucessor que vai levantar novamente a escola de goleiros do Palmeiras, que no século passado era referência do futebol brasileiro, com o Marcos, Leão, Sérgio, Veloso e Oberdan, e vamos torcer para que realmente aconteça depois da saída do Silvestre, porque estamos querendo ver isso, já que é bom ver algum jovem da base fazendo sua história no clube, e é para isso que estamos investindo tanto nessas categorias desde os tempos do Nobrão, concorda? E agora chegou o momento mais aguardado de todos, e a provável escalação que muitos esperam ver pelos últimos treinos de preparação nós deveremos ter em campo para essa decisão o Everton no gol, nas laterais o Marcos Rocha ou o Mike com o Piqueires, no meio de campo o retorno do Zé Rafael, Gabriel Menino e Veiga, e na linha de frente o Dudu, Mike e Breno Lopes mais o Rony, e essa dúvida da ponta direita vem mexendo com a expectativa de muitos, e de alguma forma veremos alguma novidade nessa função, só nos restando agora saber quem será, e não sei de vocês, mas eu espero que aconteça alguma reviravolta e o Luiz Guilherme seja o titular, pois ele de algum tempo merece essa grande oportunidade porque futebol todos sabem que ele tem, e o que falta agora é uma chance de ouro como essa para ele mostrar para todo mundo, e quero saber de vocês o placar dessa decisão, lembrando que os três primeiros que acertarem serão os selecionados para o vídeo seguinte, ok? Então me digam aí. Bom, eu tô ficando por aqui com o giro de notícias de hoje do nosso Verdão, e retorno amanhã se Deus assim o quiser. Obrigado pelos views e likes para os nossos vídeo posts diários, e continue assim, pois estaremos sempre juntos por aqui com essa nossa torcida apaixonada, e que muito amo esse nosso Verdão em Deca Campeão. Até amanhã e avante Palmeiras sempre, que de fato é campeão! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL